Moilão Cozinha com Marina Rosas! Ação! Não, não é Rosas! Não é Rosa, errei? Já comecei errando aqui! Moilão Cozinha recebe hoje Marina Rojas! Agora tá certo! Agora tá certo! A Má está bombando porque largou o supla no altar! Aplausos! O supla tá aí também! Supla pode entrar! Tá louco! Vocês vão saber daqui a pouco porque que ela fez isso! Para, 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 para! Mas fica a saber daqui a pouco! Antes a gente vai começar a preparar esta bagaça aqui! E vamos fazer aqui a carne de frigideira do James Oliver aqui! Para isso vamos precisar de duas colheres de amendoim descascado! Eu comprei dois tipos aqui de amendoim... É... Não tá descascado, mas não tem problema! Não, eu vou ter que descascar! Vamos? Semente de gergelim! Uhul! Uma pimenta fresca! Que eu não comprei porque eu não gosto de pimenta! Você gosta? Não! Não é pesado! Até gosto! Eu tô querendo concordar com você! Você gosta? Gosta! Então aqui eu quero a verdade! Quatro noodles com ovo! Eu comprei isso aqui! Isso é noodle! Eu não manjo! Você manda japonês? Tem cara que quer de japonês! Dois ovos! Limão! Shoyu! E a carne! Vamos ver! Você cozinha? Cozinho! Porque eu não! Primeiro a gente vai tostar o amendoim com o gergelim junto na panela... Vamos nessa aqui! Será que põe óleo ou uma coisa? Isso é gergelim mesmo? É que é um gergelim e sumac! Tem uma outra coisinha! E aí a gente vai botar isso aqui mexendo até que dórem! Será que... Vamos botar um azeite, né? Melhor? Nossa! Muito suja essa panela, hein? Não! Tá ótimo! É? A gente vai comer, viu? Ah, vai? Tá! Eu acho que tá lindo! Tome aí, do inquirroso! Gá! Gá! Presta atenção! Assistente! Hoje tem assistente maravilhosa! Tá bom, gente! Eu não sei a quantidade de... Tá bom! Foi demais, mano! Tem que dar uma dourada! Depois a gente tem que botar os bifes no sal! Flippu no sal é maravilhoso! Ótimo! E você também é DJ? Eu faço produção de eventos de música eletrônica! Só em festa de amigos! Faço só de zoeira! Ah, mas olha só! Ela foi... Meu! Fat Bosley não toca nada! Fat Bosley finge! Isso é verdade! É lenda! O maior DJ do mundo é lenda! Hã? Mr. Cookie! Vem aqui... Fat Boy! Claro que não! Ele assiste! Tempero chinês! A gente não preparou tempero chinês! Tempero chinês! Vai! Cravo, canela! Já que você não casou com supla... É, agora eu tô na pista! Você tá na pista mesmo? Tá solteira? Total, total! Então morde de um lado e morde do outro! Eu não vou conseguir! Não deu certo isso aqui! Lógico não! Vamos pôr só o cravo? Não cravo! Põe um cravo! Põe um cravo! Queimado! Não! Quatro cravos! Quatro cravos! Cinco cravos! Anis estrelado! Hum! Agora eu tô tirando todo o meu batom! Ah, deixa coxinha então! Isso aqui, abro! Ah! Você deixou o supla no altar! Os homens vão ter um pouco de medo de você agora, não? Vão! Já tava encalhada agora! Lascou! Ou agora é o orgulho pra lá, velho! Essa mulher deixou o supla, quero ver! É óbvio que ela vai me deixar também! Não, essa mulher é aquela que não quer casar, então é a mulher ideal! Mas como eu não quero? Você quer? Eu acho que sim! Por que você largou o cara? Não responde ainda! Eu li no jornal que você largou o supla no altar Porque ele tem um chulé muito fedido! Mentira! Não tem chulé, não! Ele é orgulho! Suvaco fedido! Depila! Ele depila tudo! Depila! Nem começou a cozinha, ela já tá arrependida de ter lido! Não! Ainda não! Vamos fazer um chá dos temperos especiais da China, que eu nem expliquei o que foi! E o Jamie Oliver faz em 15 minutos! A gente já tá em... Faz uns 60! A gente tem que cozinhar o bife até ficar cozido por dentro ao gosto! Eu gosto de uma passada, então vai ser bem rápido! Vamos fazer uns noodles antes, então? Depois a gente vê a história do bife! Encha a metade da panela com água fervente, e daí coloca os noodles e tampe! Bom, agora vamos deixar ferver a água, agora eu quero saber! Você conheceu o Suplão, todo mundo? Conheci! Conheci o João, conheci a Marta... A Marta é pentelha, não é? Não, ela é um doce! É mesmo? Sério? Sem brincadeira! Eu achei que ela era chata! Imagina, ela é ótima! Super simpática! Foi... Tratou a gente muito bem, assim... É? E o pai dele é aquela coisa que dá vontade de morder! Na verdade, eu mordi! Por que que ele é tão lerdo? Ele é lerdo? Ele é um pouco devagar, assim... O Suplão fala que é porque ele pensa muito! Faz sentido! Ou porque usou muito do capeta, eles usam do capeta ou não? Para, para, para! Mas é! Somos amores todos! E... E aí? Mas aí? O que você fez com ele, assim? Antes de... Qual foi o test drive? Só uns beijos! Só? Só! Só depois de casar que podia fazer... Só depois do casamento! Só depois do casamento! É mesmo? Não podia fazer isso! Então nem tchum-tchum! Aí eu não sei! Mas acho que não! Tem mais 15 mina dentro da casa? Como que vai acontecer isso? Não matam! Aí se eu fosse lá o MTV Boss, ia falar... Ah, vou fazer tchaca-tchaca para dar audiência! Então podia fazer um seu, né? Devia, mas a MTV não gosta de mim, sabia? Por que? Não sei! Não gosto! Porque eu sou chato! Mas é, não dava! Não dava! Não deu, então! Não deu, não deu, não deu! E aí, agora qual que é o tipo de homem que você quer para você? Ah, tipo você, assim! Tchum! Tchum! Eu ou 250 reais? Você! Oh! Eu não vou assumir mais o valor do dinheiro! Mas na verdade nem era isso o grande lance, né? É que eu realmente fiquei insegura, porque a minha concorrente, digamos assim, ela era muito linda, ela é muito incrível! E ela tinha milhões de encontros com ele, e eu não! Eu não ganhei nenhuma prova! O programa inteiro! E me passou pela cabeça que ele ia me escolher, aí... Escolheu! Ele ficou emocionado quando me viu de noiva! Ele ficou puto? Ficou puto! Ele chorou? Não, eu chorei! Ah! Fiquei desolada, na verdade! Fiquei mal! É? Agora você devolveria os 50 mil para ficar com o Supla? Se fosse dele sim, mas como é da MTV não vou devolver, né? Achei que ele era casado já! Com cara! Não, mentira! Vamos colocar os noodles... O Supla cozinhou pra você alguma vez? Não, nunca! Então é por isso que não casou! Aprende com o menino aqui, Supla! Com nada! Que isso, meu! Vou pular seus olhos aqui, velho! Cuidado que vai espirrar, ó! Cuidado aí! Todo mundo, atenção! Ah! Importante! A receita vai estar no descritivo! Se você não entender esse vídeo, nada, como é que faz, vai estar no descritivo a receita correta! Mas vendo aqui você vai aprender, certeza! Lê a receita! Mas o ovo realmente não tá em nenhuma parte aqui! Não, só tá aqui no que manda comprar ovo! Então joga o ovo lá dentro! Puta, quebrou o ovo! Calma! Agora a gente... Esse tudo aqui vai entrar em que momento? Calma! Aí é o momento da magia! Fecha o ovo! Tem que ter fé! Esse aqui que eu não sei onde vai direito! Pronto! E quais serão os próximos passos profissionais? Ah, você podia me dar um emprego, né? Fechou, meu! O que você quer fazer? Ah, posso te ajudar! Você só é um filial de cozinha! Gabi, perdeu emprego! Perdeu só! Gente, vai explodir aqui! Vai nascer uma galinha! Tá pronto! Tá pronto! Tudo pronto! Vamos servir? Vamos servir? A apresentação é uma parte muito importante! Agora atenção! Momento Master Chefs! Olha! Não tem bicho! Não, essa é lavada! Shoyu! Esqueci do shoyu! Agora... Agora ficou bom! É hora de provar! Ah! Chegou! Não sei se eu vou sobreviver! De novo! É incrível! Que ironia! Muito bom! Normalmente eu acerto! Eu acho que hoje... Tá estranho! Tá uma merda! Hã? Tá uma merda? Tá uma merda! Tem muito sal! Eu gostei! Ah, que bom! Ela é muito mal criada! Não sou! Desculpa! Você se deu bem! Ai, não sou nada de mal criada! Sou doce! Mal criada! Eu não vou casar com você também não! Ah! Desculpa! Eu queria que você deixasse suas redes sociais! Uma underline rojas! Casa comigo! Casa agora! É? Mãe! Casei, mãe! Acasou! É com tristeza que eu comunico que nós esquecemos do shimeji! Sim! Você esqueceu, né? Eu tava lá e nem vi! Desculpa! Mas assim não vai dar pra casar! Foi sem querer! Perdão! Foi culpa minha, juro! Sai daqui! Sai daqui!